Música Corpo é encontrado na localidade de Tabatinga, em Maranguape O MPTV esteve presente na área e obteve informações com o policial Welto, veja a matéria Welto, o que foi realmente que aconteceu? É, a gente fomos acionados pelo CIOPES, dando conta de um achado de cadáver aqui na localidade de Gereraú Nos dirigimos ao local e aqui encontramos o corpo de Sérgio Geraldo dos Santos As informações repassadas pela mãe dele e que segundo o que se apurou de início É que provavelmente tinha sido vítima de acidente, ele teria caído da mangueira Em consequência disso teria vindo a óbito, mas essa confirmação só poderá ser feita após a perícia Fazer o seu devido análise do corpo no local para que possa realmente comprovar Se realmente foi vítima da queda ou se teve algum outro tipo de violência contra o mesmo Ainda foi hoje pela manhã, é isso? É, a informação que tem é que 7 horas da manhã saiu de casa, né? E posteriormente, por volta de meio dia, os familiares foram informados de que ele havia sido encontrado morto aqui neste local Obrigado, Welto Bom, não, estamos à disposição